Corpse Party, uma franquia de jogos de terror que começou em 1997 como um projeto independente de um único rapaz e até 2014 ela veio recebendo jogos novos e também recebeu adaptações em anime. E é isso que nós vamos olhar no vídeo de hoje. Corpse Party Missing OVA e Corpse Party Tortured Souls. Duas adaptações em anime que são obviamente uma sequência da outra. A Missing Footage segue como uma prequela dando um prelúdio para os eventos de Tortured Souls e Tortured Souls sendo a conclusão. Infelizmente é o único anime baseado em Corpse Party que é uma franquia fenomenal de jogos de terror tendo jogos para celular, PC, PSP e outras plataformas, inclusive o PS Vita. É uma franquia fenomenal que merecia mais animes, merecia mais atenção. Porém, o que a gente tem até agora já é um material muito bom que é a saga completa de Heavenly Host e Kisaragi Academy pelo menos até o ponto de 2013 que foi quando o anime foi lançado. Mas antes de contar a história do anime, eu quero pedir que vocês, por favor, deixem o like comentem sugestões de outros animes aqui e também compartilhem o vídeo. Aqui no canal vocês têm vários vídeos de Junji Ito, Suhiru Maru e vários outros autores renomados do terror como, por exemplo, o lendário Umezo Kazoo. Já trouxe vários vídeos sobre ele e sobre também o Junji Ito. Confiram os vídeos antigos que vão estar aparecendo no card e na tela final e também deixem sugestões aqui embaixo de autores, filmes, mangás, jogos, qualquer conteúdo ligado ao terror. E também ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nem as lives que rolam de segunda, de sexta a domingo e de segunda a quinta, sempre tem vídeo novo aqui no canal. Mas sem mais delongas, vamos contar essa história. Corpse Party, Tortured Souls Corpse Party e as Almas Torturadas Essa história é basicamente uma antóloga de quatro episódios com o formato de OVA em quatro episódios contando como alguns alunos da Kisaragi Academy que é a escola onde os protagonistas estudam vão parar em Heavenly Host que é uma escola supostamente amaldiçoada e assombrada que muitas pessoas questionam se ela realmente existe. Tudo começa quando a personagem Mayu diz que vai ser transferida vai ir para uma outra escola e se mudar dali. Então, os seus amigos se lembram de um ritual que eles viram num blog de terror que um blogueiro muito famoso escrevia e dizia que podia fazer um ritual para você se despedir do seu amigo e tal que estaria sorte. E eles davam aquilo tudo como brincadeira e vão fazer o ritual. Porém, ao fazerem o ritual uma desgraça acontece e começa a dar um terremoto na escola. Esse terremoto abre uma fenda e o joga direto para um local horrível, abandonado, onde as portas e janelas estão seladas e o lugar todo está destruído. Esse lugar é a antiga escola primária chamada Heavenly Host. Traduzindo livremente, seria algo como Hóspede do Céu ou coisa do gênero. É um nome bem comum para uma escola infantil mesmo, que quase sempre tem esses nomes bem acolhedores. E o que acontece é que assim que eles são teletransportados, eles são separados e cada episódio vai narrar o grupo tentando se reencontrar e também vencer esse local que está recheado de entidades malignas e de espíritos vingativos que estão possuindo inclusive alguns membros do desenho, alguns dos protagonistas. O que acontece no primeiro capítulo é provavelmente o capítulo mais famoso, que é o primeiro episódio da separação múltipla, onde duas garotas, elas se separam e elas têm que tentar se reencontrar. Inclusive, esse capítulo é provavelmente responsável pela lenda urbana de Saki Sanobashi, que eu já falei aqui no canal e eu vou estar deixando no card e também na tela final para vocês assistirem a história completa dessa lenda do Saki Sanobashi, que foi uma busca por uma lost media que aparentemente era uma mídia perdida num anime dos anos 80, porém que na verdade é mais uma lenda urbana ou confusão, que virou aí um fenômeno na internet. Saki Sanobashi foi procurado por anos, eu inclusive fiz parte da procura, fiz vários vídeos aqui no canal contando e no final das contas a gente acha que realmente Saki Sanobashi é uma mistura de Gakou e Nanafushiji, que eu ainda vou falar aqui no canal e também Corpse Party, porque no primeiro episódio uma das personagens, a Seiko, ela se separa da sua amiga, elas brigam e ela dá de cara com uma garota de vestido vermelho. Ao fugir dessa garota de vestido vermelho, ela reencontra a sua amiga, elas brigam novamente e se separam mais uma vez. Arrependida, a amiga da Seiko vai atrás dela e encontra ela dentro de uma cabine de banheiro enforcada. E essa cena da garota enforcada no banheiro muito provavelmente inspirou o rapaz que escreveu a lenda do Saki Sanobashi porque ele conta isso de garotas presas dentro de um banheiro, uma garota de vestido vermelho e uma delas se enforcando, que no caso é a Seiko que se enforca dentro do banheiro. e esse primeiro capítulo ele abre as portas para a gente para o que é a Heavenly Host. É um local que está assombrado e que eles rapidamente precisam achar um jeito de sair porque foi provado então que o ritual não era brincadeira, o ritual era verdade. Seguindo para o segundo capítulo, os personagens vão se encontrar com um blogueiro que escreveu sobre esse ritual e ele diz que na verdade o ritual que eles estavam fazendo estava errado e do segundo para o terceiro episódio eles vão lutar para tentar achar um jeito de corrigir esse ritual dele. e em meio a eles estudarem como fazer esse ritual eles descobrem o que causou a desgraça em Heavenly Host porque essa escola acabou. É descoberto que um professor surtou e simplesmente cortou a língua fora de quatro alunos e obviamente eles vieram a falecer devido a perda de sangue. Sabendo disso eles planejam então encontrar as quatro línguas e assim conseguir colocar os espíritos para descansar. Porém o que acontece é que os espíritos vingativos obviamente notaram a movimentação dentro da escola e não vão deixar eles se livrarem deles tão fácil assim. É nisso que vários personagens vão acabar perdendo as vidas no meio ao combate a esses espíritos outros vão ser possuídos inclusive o blogueiro também vai ser possuído e vai atacar alguns deles e o professor aquele professor que causou a tudo isso ele vai aparecer também em forma de espírito vingativo para ir atrás das crianças e é em meio a isso que o anime vai desenrolar. Esse anime ele é muito pesado as cenas de violência são brutais e é tudo muito bem feito se eu fosse comparar ele com algum aqui eu diria que ele é bem parecido com o Another porém ele não é tão exagerado o Another como vocês sabem eles exageram um pouco na quantidade de sangue parece que você furou um saco de ketchup mesmo já no Corpse Party é um pouco mais controlado porém o estilo gráfico e da violência é bem parecido com o Another então se você já assistiu o Another eu tenho certeza que você vai gostar de Corpse Party do terceiro para o quarto capítulo nós vamos ter finalmente a conclusão onde eles vão conseguir fazer o ritual para voltar para casa porém algo terrível vai acontecer apenas a protagonista consegue voltar para casa porque assim que o blogueiro junto com ela faz o ritual eles descobrem que ele pegou o papel errado ele pegou o papel de outra pessoa que não estudava na escola de Heavenly Host ele pegou o papel de alguém que já tinha tentado fazer o ritual antes e assim apenas a sua mão decepada se teletransporta e o corpo dele fica em Heavenly Host ao voltar para a escola a protagonista corre para sua casa chorando e sua mãe então começa a questionar a sanidade de sua filha dizendo que Seiko e nenhum outro amigo dela realmente existia quando ela começa a contar para sua mãe o que aconteceu em Heavenly Host que ela e seus amigos foram atacados e tal ela começa a dizer que não sabe que escola é essa e nem que amigo são esses que ela está falando porque nenhum deles jamais apareceu em Kisaragi Academy e nem obviamente na casa dela e assim que termina o primeiro anime do Corpse Party que conta essa história de Heavenly Host e tal essa história do Heavenly Host ela não é adaptada no Jó e é assim que acaba com esse clima tenso da garota questionando a sua própria sanidade e também muito decepcionada pelo fato da sua mãe estar simplesmente desacreditando nela e achando que sua filha está louca como vocês podem ver isso parece ser muito inspirado em O Meso Kazoo Corpse Party a gente vê vários pontos parecidos com O Meso Kazoo se vocês verem O Meso Kazoo no Noroi a história da casa incendiada e também da vampira e Drifting Classroom você vai achar vários elementos que muito provavelmente inspiraram O Corpse Party e é por isso que eu falei que o anime ele é muito bom para quem é fã de terror porque você vai ver vários e vários pontos muito semelhantes a outros animes tanto clássicos quanto que saíram simultâneos então você também vai ver que o Corpse Party também influenciou muita gente o Corpse Party ele conta esse arco do Heavenly Host porém esse arco do Heavenly Host ele foi concluído só em 2014 então quando o anime saiu ficou com esse final aberto porque nos jogos ainda não tinha sido concluído e aí fica-se a esperança de que venha um anime novo do Corpse Party que possa concluir essa história para quem quiser saber é só jogar os jogos eu não vou dar spoiler eu tentei fazer esse vídeo aqui o mais simples possível só para deixar o gostinho de curiosidade na boca de vocês mesmo para vocês irem atrás do anime porque ele vale muito a pena e até um tempo atrás ele tem aqui no próprio YouTube para assistir então não tem desculpa para não ver o Corpse Party e os jogos eles continuam essa história e eles fecham ela infelizmente o Corpse Party ele teve que fazer esse finalzinho aberto mesmo então a gente nunca soube aonde que ia dar essa história do Heavenly Host teve esse final trágico que eles fizeram da coitada da protagonista parecendo doida para a mãe dela mas fazer o que às vezes a gente tem que fazer esses finais fillers e o segundo anime foi o Missing Footage que conta a história de Heavenly Host mesmo antes deles irem para lá eles contam a história de como era a escola em alguns flashbacks e de quem é essa garota no vestido vermelho mas esse aqui eu não vou falar muito porque ele é um OVAzinho curtinho de acho que é 20 ou 30 minutos então eu não vou dar spoiler nele porque estragaria um pouco da experiência de vocês apesar de eu já ter contado no bruto o que acontece acreditem tem muita coisa ainda que dá para vocês assistirem se vocês assistirem o Corpse Party o vídeo de hoje ele simplesmente vai ter introduzido vocês porque tem muita coisa que acontece personagens alguns plot twists dentro da história da escola de Heavenly Host então eu recomendo que vocês assistam completo e também joguem os jogos eu estava pensando em fazer aqui no canal uma maratona Corpse Party e fazer várias lives jogando desde o primeiro jogo de 1997 até o mais recente porque todos eles dá para jogar no PC mas vai depender de vocês vai depender da repercussão desse vídeo e se vocês vão querer então não se esqueçam de comentar muito aqui embaixo se vocês querem realmente uma maratona do Corpse Party nas lives e se vocês querem um vídeo contando cada episódio tintim por tintim com spoilers mesmo contando quem morre como morre porque morreu os plot twists quem era tal personagem fazendo uma biografia mesmo nesse vídeo aqui eu quis dar uma introdução assim por cima do que acontece como é o rumo de cada episódio o que eles vão tentar buscar os mistérios mas eu tentei ao máximo me segurar para não dar muito spoiler tá ligado mas enfim eu vou encerrando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like comentário e também de compartilhar nós nos vemos no próximo vídeo um forte abraço e se cuidem